Aqui olha essa compa aqui, o Yoga Dourado é muito, muito ruim velho, ele só vai transferir o ataque do cano, no time de baixo ele vai transferir o ataque de ninguém, ou seja, você botou um post literalmente né, que é o Yoga Dourado E aí eu substituí o Yoga Dourado por quê? Pela Saori, Saori é muito mais da hora Aí tem que ter um meta de single target pro Yoga Dourado voltar a mitar de novo Tô vendo a boca aqui, ó, da Juni, da Saori, do Cano, é igualzinha Oséias mandou aqui, você tá ansioso pra chegar algum divino? Não, não fica ansioso pra ninguém Oséias Não fica ansioso só pra lançar alguém Lançou alguém, já tô no hype Agora ainda pode ser qualquer um O Roxy é um classe B, o classe A, o classe C, não, criança não Mas, algum personagem diferente, eu tô, tô no hype Eu tô no hype de Roxy de Golem? E você tá no hype de alguém? Aí, ó, ó meu algo aí, ó, petrificando O Orfeu dele O Orfeu dele, o Oréia, chique também, né? É, mas aqui deu flop, né? Porque O cano ali vai rebentar Só se eu congelar ele Congelei, cara, eu emitei agora, velho Velho, eu emitei agora Vamos aqui em você O cano não vai jogar mais Porque a gente tem uma projitimita aqui, né? De violência diária Que vai fazer o outro Nossa, vai fazer o Arashiki purificar pra caramba, né? Ah, minha Sauri tá curando não, velho Vocês viram que a minha Sauri não curou? Não tô entendendo isso, não Ah, se o inimigo perde a vez, a Sauri não cura Isso eu não sabia, não, hein E detalhe, ela não tá curando mais Esse Orfeu aí tá infinito Agora ela volta a curar Tô, mas tá difícil, hein? Congelei ali, daoro, hein? Tem que eliminar esse cara aqui, velho Eliminou, beleza Fechou Olha, é isso mesmo, hein? Se o inimigo perde a vez, olha lá A Sauri não está curando Ou seja, Sauri Lopadíssima com Time Controle Você viu que o Kai mitou, né? Ressuscitando dois lá, na vez anterior Deu uma mitada Vamos lá, congela esse Orfeu aí, cara Aí, ó Congelou certinho, velho Congelou certinho Agora a gente vai guardar as energias pro Afrodite ali, ó Vita aí, Afrodite Mostra aí pra que você veio aí, ó Isso aí, ó Eliminou o Orfeu, velho É importante ter eliminado Orfeu Ai, ai, ó Gente, algo mito, velho Algo mito Ai, ai Se não for as especificações ali, ó Show de bola Aproveitando, galera Que chegou aí No finalzinho do PVP Que a gente está, né Com a parceria O Saints Awakening Com a App Gallery Onde você comprando cupons Pela primeira vez no App Gallery Você vai ter 50% de retorno de cupons a mais Então não esqueça de pegar essa promoção aí, ó Comprou 10 mil Ganha 5 mil E demais cupons Você ainda terá 30% Mais do que antes, né Que estava na perda de outubro, novembro Que era 20% Para dezembro Adquirindo cupons Até dia 31 de dezembro Você vai ter 30% de retorno Comprou 10 mil Tem 3 mil de retorno a mais E se for a primeira compra Ainda tem os 20% extra na primeira compra, hein, galera Não esqueça De pegar lá na App Gallery Ó, a promoção Você pode acessar ela Baixando o aplicativo do App Gallery Pelo QR Code na tela Ou o link na descrição Fechou? Qualquer dúvida Só deixar aí nos comentários do chat Ou No vídeo aí do YouTube Beleza? Aqui a gente está funcionando de novo Combinho do All Go, né O All Go jogando depois do Orfeu O All Go tem que jogar depois do Orfeu E de preferência na frente Mas eu não vou diminuir a speed da minha Saori Por causa do All Go, né Beleza Ah, deixa eu ver Quem que eu tento congelar aqui Ah, vamos no Toro Que o Toro vai dar contra-ataque, né Aí, beleza O Toro já ficou lá em cima Pelo menos o Orfeu Não vai dar um segundo ataque Aqui nem mim também E na próxima vez Já vou colocar o revive da Saori No All Go Para o All Go, né Você está dando uma kill aí Você está dizendo Não, não é porque Por que eu estou falando isso Nada a ver Posso colocar no Kayn, né Ele está focado no Kayn ali Ah, vai perder as vezes ali Deixa eu colocar no All Go Claro que não, né Imbécil Nossa, isso é muito imbecil o jogo Nossa senhora A gente poderia perder a vez aqui Tá bom no Artemis Vamos focar aqui no All Go Pô, ele se esperava Reviver, né O imbecil Desse All Debra Aí é difícil, né Ó, perderam a vez o Doku E perdeu a vez aqui também O Arfem Espero que percam Nas próximas vezes também Ficou quietinho aí Nossa, ficou quietinho ali também Ah, velho Vou ter que tentar congelar essa luna aqui Senão Congelei Menos mal Congelei Top das galáxias agora, galera Top Deixa eu ver Quem que eu tento eliminar aqui Beleza Olha só como perdeu as vezes A turminha, hein O All Go vai falecer agora? Talvez faleça Deixa eu ver Dois de energia aqui do All Go Acho que eu não vou confiar Vou confiar nos dois camos aqui Ficou vivo e petificou Isso é o que importa A gente vai tentar congelar aqui Beleza Vamos tentar congelar geral agora E vamos imitar É, não precisava dormir, né Mas assim, tá bom, né Vamos tirar a invisibilidade aqui Vamos tentar pesquificar Horroroso, horroroso Primeira lenda Ó, o All Go parou de atacar, né Parou de tocar Ficou só congelado E vencemos mais uma vez All Go, vai Mais uma vez All Go Anti-meta de quê? De Orfeu Você quer jogar mais fácil Com o teu Orfeu? Toca All Go O Doku Divino Não tava prestando pra nada Lá, né Já que o Doku tava Por causa do Orfeu também Tchau, tchau 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 Tchau